Bem, pessoal, então, boa noite mais uma vez. O Fábio já esteve aqui conosco, o Flávio, já há uma ou duas semanas, falando sobre o método ASPAS, o código lá que ele fez, que está sendo objeto da pesquisa dele na USP. E aí, hoje, eu pedi para ele falar um pouco como é que foi o processo de subir esse código para o CRAM, que é uma coisa importante para a gente também, dentro do nosso grupo de pesquisa. Nós trabalhamos com métodos novos e trabalhamos também desenvolvendo softwares, desenvolvendo códigos de apoio à tomada de decisão, que é justamente essa a nossa linha de pesquisa, tanto é que na UF eu dou duas disciplinas, que são novos métodos de tomada de decisão, que traz justamente esses métodos diferentes, que quase ninguém conhece. Uma disciplina é essa, e a outra disciplina é ferramentas computacionais de apoio à tomada de decisão, em que a gente desenvolve essas novas ferramentas. Então, depois que todo mundo está fazendo mestrado, doutorado, então sempre segue essa dinâmica, propor um método híbrido ou trazer um método novo e, ao mesmo tempo, desenvolver uma ferramenta capaz de calcular os resultados desse método. O método em si, o que a gente faz? Normalmente, o estudo sobre o método vira um artigo. Foi o que nós já fizemos também, eu e Flávio, já está em andamento, ele já preparou um artigo para o SBPO, que a gente vai mandar. Então, o estudo do método em si vira um artigo. E a ferramenta pode virar um registro de programa de computador, do INPI, ou a gente pode subir esse código para o CRAM, se ele tiver sido feito em R. Se tiver sido feito em Python, aí é só o registro de programa de computador. Mas, se for em R, dá para fazer as duas coisas. Dá para fazer o registro de programa de computador, e dá para subir o material para o CRAM. Então, todos vocês aqui do grupo vão seguir mais ou menos essa mesma liturgia, seja na dissertação ou na tese de doutorado. Vão propor métodos novos, métodos híbridos, e ato contínuo, vão também desenvolver os softwares de vocês. E aí, se for em Python, vai gerar um registro de programa de computador. Se for em R, vai gerar um registro de programa de computador, e vai subir o material para o CRAM. Então, eu tenho sempre essa preocupação de fazer essa, vamos dizer assim, gestão do conhecimento, que eu acho que a função do orientador é essa, é orientar, é pavimentar o caminho para vocês. Então, o Flávio passou recentemente por essa experiência, subiu o material lá, fez o código, preparou, tem uns steps, umas fases de preparação, subiu para o CRAM, depois eles pediram os ajustes, ele fez, mandou de novo, até finalmente o material ficar disponível lá no CRAM. E por que é interessante disponibilizar o... Não sei se todo mundo conhece, o R é uma grande comunidade, vamos dizer assim, global. Então, lá são milhares e milhares de bibliotecas, e cada um que encontra uma solução que resolve um problema pode disponibilizar o seu material lá para os demais baixarem. E eu acho isso super bacana, porque essa é a razão de ser da gente estudar, da gente produzir ciência. Não faz sentido a gente fazer uma discussão, propor um método, se aprofundar num método, e o nosso trabalho morrer numa prateleira da universidade, e ninguém nunca mais usar. O interessante é justamente você, que eu acho bacana, você criar uma solução, e quanto mais pessoas utilizarem, melhor. Aquilo que você criou, aquilo que você propôs, eu penso assim, por isso que a gente trabalha na academia, trabalha produzindo conhecimento, para as pessoas usarem. daí que eu estabeleço nessa meta para a gente, para a gente sempre estar disponibilizando isso para a comunidade científica, de uma maneira geral. Então, o Flávio gentilmente aceitou vir fazer essa reunião conosco, e vai mostrar como é que é esse passo a passo, esse processo de codar o método e submeter esse material, subir esse material lá para o CRAM, desde o iniciozinho do processo, até a, vamos dizer, não é bem uma publicação, mas até o depósito final do material lá no CRAM. Então, já agradeço aí o Flávio de antemão, parabenizo aí pela pesquisa, Flávio está na reta final aí para apresentar o trabalho na USP, já está com o processo em andamento, registro de programa de computador, no NPI, já está com o artigo do SBPO pronto. Então, Flávio já é, já fez mestrado, já sabe como é que é essa liturgia acadêmica, então já tem bastante experiência aí na área. Então, vamos lá, Flávio. Ok, então vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver, é a tela inteira, é a tela inteira, vamos lá. É, é. Ok, vocês estão vendo um boa noite aí, né? É, isso. Processo de função de pacotes R para a biblioteca do CRAM. Legal. O professor está gravando? Eu estou gravando, estou. Ah, legal. Então, tá bom. Já eu posso passar depois. Tá, é, o que a gente vai falar é o processo de submissão de um pacote R, né, para publicação na biblioteca CRAM. Né? Eu acho que vocês já me conhecem aí da outra, da outra live que a gente fez, então, vamos para frente aí. Então, eu queria que vocês colocassem aí no chat o, o seu nível de conhecimento de R e R Studio, usando essa escala Likert aí, de 1 a 5, né? É, sendo que conheço bem, não significa que é expert, não. É, assim, olha, eu sei mexer, sei usar, não, já é suficiente, né? não precisa ser o bambambam do R para dizer que é 5. É de comer ou passar no cabelo, foi ótimo, né? É de comer ou passar no cabelo, você foi ótimo. É, eu não sei nem o que é, não sei nem o que é, mas acho que ninguém está nessa... É de comer ou passar no cabelo. Acho que o pessoal aí está no mínimo no 2, né? É. No 2 e... Então, assim, você, pô, sabe fazer uma função, sabe, tranquilo, confortável com R Studio? É 5, né? Isso para eu poder dosar aqui, o tanto que eu piso no acelerador, o tanto que a gente pode aprofundar e até o tanto que a gente pode detalhar algumas coisas, né? Para a gente... Bom, tá bom, a turma aqui é mais, assim, não é versada no R, né? Não, é 2 e 3. É, então, espero que ao final vocês se interessem e queiram estudar o R, tá? Então, vamos lá. Como essa apresentação, esse PowerPoint aqui, eu vou distribuir para vocês, esses links aqui são bastante úteis, né? Por quê? Primeiro, o link é da biblioteca CRAM, do CRAM em si, né? Que a gente vai ver. O outro é do formulário de submissão de um pacote. Esse daqui é das políticas, né? Ou seja, o que é necessário, a lei que você tem que seguir para submeter um pacote. Os pacotes lá, todos os pacotes do CRAM. E essa daqui, vamos começar por ela, é uma página que foi a página que eu segui, né? Como escrever o seu pacote R e publicar ele no CRAM. Eu segui essa daqui. Existem várias na internet, tá? Eu achei essa bem completa, bem organizada, né? E aqui ela tem um detalhamento, um nível de detalhe bem maior do que o que a gente vai ver aqui hoje, em, creio aí, que uns 45 minutos, tá? Então, tá vendo? Ela é bem extensa, bem completa, né? Ela vai além daquilo que é necessário, tá? Então, aqui já chegou nas referências, ó. Então, é... Essa é uma página muito boa e ela está aqui. Essa... O CRAM é esse carinha aqui. Essa é a cara do CRAM. É uma página bem simples. Ué... Tá lento aqui. Deixa eu ver se o problema na minha internet aqui... Aparentemente, não. Não, não é. Minha internet está legal. É lá no CRAM mesmo. É... Tá abrindo, tá chegando. É, às vezes tem uma instabilidade no CRAM, normal. É, como ele é uma... Mantido por uma comunidade... Aí, voltou. Como ele é mantido por uma comunidade de... Voluntários, né? Hospedado numa universidade... Acho que da Áustria, se não me engano. Então, tá aqui. É... O formulário de submissão. Olha como é simplesinho, ó. Você coloca seu nome, seu e-mail, sobe o pacote, né? Escolhe o pacote que está na sua máquina, que você construiu e está lá um zip na sua máquina. Sobe esse cara por aqui. Se for a primeira submissão, não precisa nem escrever nada aqui. Só vem e dá um upload. Daí você vai receber um e-mail. Aí você faz essa confirmação. Então, aqui. Primeiro passo, upload. Segundo passo, submeter. Que é clicar nesse botão. Terceiro passo é confirmar, porque você vai receber um e-mail com link. Clicou no link. Pronto. Daquela página, a gente também chega nessa daqui. Dessa página aqui tem lá as políticas, né? Aqui, mesma página. Só que essa não tem o menuzinho aqui do lado. Mas aqui tem também, né? Isso daqui também é mais do que o suficiente para submeter. Ah, eu preciso ler isso daqui? Confesso a vocês que eu não li. Mas, quando eu tinha dúvida, eu vim nessa página. Ctrl F. Procuro o assunto aqui. E encontro. Mas eu realmente não li. Eu segui mais por essa daqui, que está mais amigável. Mas aqui é uma fonte de informação muito importante. Os pacotes estão aqui. Tem milhares de pacotes. Vou procurar o nosso aqui. Esse aqui é o nosso pacote. Olha lá. O autor, eu, o professor. E aí tem lá um manualzinho. Isso daqui, essas coisas são geradas automaticamente. Claro, você tem que escrever o conteúdo. Mas o formato é gerado automaticamente para algumas ferramentas. Então, tem lá o manual de referência, uma vinheta, né? Uma vinheta que você também tem que escrever, mas ele gera o padrão automaticamente. E aqui o pacote. Você pode vir aqui e baixar o pacote. Ele é um TARGZ. Você baixa ele, descompacta e você tem todo o meu projeto lá. O projeto completo, né? E você pode baixar no seu computador e você tem lá. Eu fiz isso, por exemplo, com pacotes famosos aqui. Porque, às vezes, eu tinha dúvida. Pô, mas como que o cara fez isso? Eu baixava um pacote famoso aqui e, eventualmente, chegava até alguma conclusão. Puxa, o cara nem fez isso. Nem fez esse negócio aqui. Eu não vou me preocupar com isso, não. Ou, ah, olha, ele fez assim e tal. Então, você pode... Isso tá aqui, por exemplo. Eu peguei esse daqui que foi o que eu fiz. Mas eu vou pegar o vizinho aqui. Tá vendo? É mais ou menos a mesma coisa. Lá tem um PDF, tem uma vinheta, tem o pacote. Então, se eu baixar esse pacote aqui, descompactar na minha máquina, eu tenho o projeto que o cara fez o pacote. Então, tudo é público. E quantos pacotes tem lá no CRAM? No momento, 19.353. Já aumentou aí um 100 desde que eu submeti. Todo disso, o numerozinho aqui, cresce. Quase 20 mil pacotes. Quase 20 mil. Esse ano, com certeza, chega em 20 mil. Muita coisa. É, tem de tudo lá. Vocês vão ver pacotinho e pacotão. E por que fazer um pacote, né? Assim, tem aspectos de qualidade, aspectos de praticidade, como otimização de tarefas. Você tem aspectos de qualidade, como a componentização, a padronização. Agora, o mais importante é que você vai compartilhar com toda a comunidade, com todo o mundo, o seu trabalho. Você vai fazer uma contribuição efetiva. Todo o planeta, né? Todo o planeta, né? Todo o planeta vai ter acesso. Esse texto aqui é um texto que eu retirei do TCC, que a gente fez, e eu vou ler aqui para vocês. Construir um pacote ou uma biblioteca de componentes de software oferece grandes vantagens. Uma delas é a componentização, que otimiza a reutilização de trechos de código, mantém isolamento de contexto, melhora a legibilidade do código e propicia melhor padronização do projeto, entre outras melhorias. Uma outra vantagem, talvez a principal delas, é a facilidade de compartilhar as funções desenvolvidas com outras pessoas, contribuindo para a promoção de uma comunidade de programadores ativa e engajada, certo? Então, essa parte aqui, padronização, é um negócio interessante, porque é o seguinte, como você vai falar com o mundo, né? O planeta vai estar vendo o seu trabalho, você tem que falar uma língua entendível, né? Então, se cada um fizer de um jeito, ninguém entende ninguém e não dá certo. Então, você tem que se submeter a alguns padrões, alguma legislação, uma lei, para que você seja entendido, né? Então, você fazer um pacote e submetê-lo a uma biblioteca pública, como é o caso nosso aqui, você compulsoriamente tem que fazer um trabalho de padronização. E isso é bom, isso imprime, aporta qualidade no seu trabalho, no seu pacote. Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro passo, né? Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Ele é muito simples, ele é muito fácil. Eu vou até fazê-lo aqui para vocês, ó. Aqui está o meu projeto, mas vamos voltar aqui. O que é o primeiro passo? O primeiro passo é criar um projeto no RStudio do tipo package. Então, você segue esse caminho. File, new project, new directory e o pacote. Então, vamos fazer aqui, ó. File, new project. Não vou nem salvar esse aqui. Ele vai abrir uma janelinha, ele vai abrir aquele diálogo. Aqui, se você já tem alguma coisa, se você quer fazer um pacote a partir de alguma coisa que você já tem, não recomendo. Eu recomendo começar do zero. E aqui, os tipos de projeto, você vai escolher o package. Aí você vai dar um nome, por exemplo, delete me, porque eu vou deletar esse cara depois, né? Escolhe. É aquele diálogozinho padrão, né? Escolhe aonde você quer. É, tal. Esse é o git repository. Eu vou clicar nesse cara aqui, só para ele manter o meu projeto aqui aberto também. Porque senão, se eu não clicar aqui, ele vai criar esse novo projeto e fechar o meu. Então, se eu clicar aqui, ele não faz isso. Ele cria o novo projeto, abre, abrindo uma nova sessão. Então, ele, pronto, criou o projeto. O que ele fez? Ele fez toda essa estrutura aqui, que é importante. Aliás, está muito pequeno. Vocês estão vendo? Está difícil de ver. Como que está? Está tranquilo, está tranquilo. Está vendo direitinho. Está perfeito. Ótimo. Então, ele cria essa estrutura com o description, o namespace, arquivinhos aqui, e esse arquivinho, então, meio, né? Já o mínimo, minimorum, ele já criou aqui. Criou o projeto com o nome lá, o nome que eu coloquei, delete me. E o importante é essa pastinha aqui, ó. Nessa pastinha que ele criou esse hello world aqui, né? Ele criou um hello world, ó. Fica nessa pasta R. Então, todas as suas funções vão ficar nessa pasta R. Aqui vão ficar os helps, né? Os manuais. E depois, à medida que o seu projeto for tomando corpo, musculatura, podem surgir outras coisas aqui, outros elementos, né? Por exemplo, se eu pegar... Ué, o malandrão fechou o meu projeto. Mas não há de ser nada. Porque ele pode manter vários projetos abertos sem problema algum. Então, ele vai abrir. Ok, criou. Criamos esse projeto aqui, né? Criamos o projeto. Esse segundo passo é um passo opcional, né? Mas eu recomendo fortemente que seja usado. Quem não tem conta ainda no GitHub, cria lá uma conta. Não sei o quanto vocês têm familiaridade com o GitHub, mas é interessante. Muitas vezes até, por exemplo, você vai se candidatar a um emprego, você tem lá um espacinho para colocar o seu LinkedIn e tem um espaço para colocar o seu link do GitHub também. Ou seja, você ter uma pastinha lá, um repositório no GitHub é interessante. até do ponto de vista curricular, certo? Então, vamos dar uma chegadinha lá no GitHub. Então, esse aqui é o GitHub. A gente vai em repositórios e cria um novo. Um novo repositório. Então, aqui, ó. Criar um novo repositório com o mesmo nome do projeto. E aí, voltamos para o terminal do RStudio. Então, vou criar o famoso Delete Me. Vem aqui, não precisa fazer mais nada, só crio. Aí, ó. Ele criou simplesmente a estrutura para você começar a preencher lá, né? Se eu entrar aqui na estrutura, não tem nada, né? Só tem isso daqui, um negócio que ele põe aqui. E aí, nesse material aqui, tem um pulo do gato bem interessante aqui, ó. Esses um, dois, três, quatro, cinco comandinhos aqui. Se você for ver, ele te dá aqui, ó. Olha, faça isso aqui. Ou faça isso aqui. Mas nenhuma dessas duas vai funcionar direitinho. E mesmo aqui, onde ele também te dá isso, ele fala, ó, depois que você for lá... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Depois que você for lá, você faça isso, faça isso e faça isso. Só que, tá vendo? Ele tem três comandos. São cinco, né? Então, eu criei o carinha aqui no GitHub, que tá assim ainda. Aí, eu volto. Volto aqui no meu RStudio. Aqui no meu projeto. Aí, aqui tem o console. Eu venho no terminal. Então, olha só. O GitHub, ele já me deu aqui o endereço, tudo certinho do meu... Do meu novo repositório. Copio. Eu posso copiar tudo de uma vez. Então, eu vou copiar um por um. Copio, venho aqui, colo. Pronto. Fiz a conexão. Aí, vamos no meu negócio aqui. Eu faço um git branch m main. Isso aqui ele também fala, ó. Git branch m main. Opa, legal. Até agora tá tudo batendo. Aí, o próximo. Isso daqui é o pulo do gato. Ela não tem nenhum. Mas eu tenho que fazer isso daqui, ó. Git add asterisco. Que é o quê? É pra botar todo mundo, ó. Aqui no coisa ele tem uma... Um git. Se eu entrar aqui em commit, ó. Tá todo mundo com essas interrogações aqui, ó. Né? Ele não sabe... Vamos dizer, ele não sabe o que fazer. A partir do momento que eu dou esse git add, eu adicionei todo mundo. Se eu entrar aqui agora em commit, ó lá. Ele colocou todo mundo em staging, né? Opa, todo mundo é novo. Aí, eu faço um commit com uma mensagem aqui. Então, primeiro, isso aqui também tá lá no carinha. Cadê o commit aqui, ó. Git commit m first commit. Vamos no estúdio. Oxe, tem um negócio aqui. Deixa eu ver se eu... Como é que eu faço mesmo pra... Ah, tá aqui. É... Vou botar uma diferente aqui, ó. Live. Só pra gente... Pra ver que isso é de verdade. Então, aí, ó. Aí ele colocou todo aquele pessoal lá. Tá? Tá? Você viu que sumiu o nome aí? Vamos lá. Próximo. Git push menos u origin main. Por que main? Algumas pessoas usam... Ao invés de main, usam master. Outros usam trunk. Mas, enfim. Se você colocar main aqui, é main aqui. Se for master aqui, master aqui. Então, isso também deve estar aqui, ó. Git push menos u origin main. Cola aqui. Ele vai fazer uma mágica. Pronto. Já fez. Vamos ver aqui. Olha só. Se eu clicar aqui agora... Todo mundo aqui. Com aquela minha mensagem, ó. First commit live, né? Então, tá aqui. Lá na pastinha R, tá o hello world. Então, ele fez isso. Subiu. E, bom. Se vocês quiserem mais... Ó, a Ana falou que tem GitHub. Legal. Explicações sobre GitHub, a gente pode ir. Mas como não é o nosso objeto hoje, o nosso escopo, né? É um mundo à parte. Mas, então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, isso é muito importante, tá? Por quê? Porque você mantém... Mantenha... O seu programa atualizado. E o GitHub é também uma plataforma de compartilhamento. Quando o seu pacote estiver pronto, e você... Ou até antes dele ficar completamente pronto, você já pode compartilhar ele com quem você quiser. Lá pelo GitHub. Por exemplo, meu pacote está aqui... Deixa eu ver aqui no meu repositório. Cadê o meu... Eu tenho o AspasWeb, aquele que eu apresentei, que é aquele site, né? Que a gente viu na outra live. E o AspasR. Então, está aqui, ó. Eu tenho ele aqui. E ele está público. Olha só. Ele é público. Então, se uma pessoa pegar esse link aqui, ó. Se vocês pegarem esse link aqui... Vou jogar aqui no chat. Cadê o chat? Vou jogar aqui no chat. Se vocês clicarem, vocês vão lá. Está público. Vamos em frente. Terceiro passo. Bom, agora é a hora que você faz a sua mágica, né? Você vai criar as suas funções. Lá na pastinha R. Aí, lá onde você vai fazer o seu programa, fazer o seu código. Aí, agora sim. Agora é o trabalho. É o trabalho de fazer o produto. Para usar o nome técnico aí. A ferramenta de apoio à tomada de decisão. A ferramenta computacional. Então, você vai fazer o seu código lá na pastinha R. E o importante, uma coisa super importante, é que cada programa que você escrever, você tem que fazer uma documentação interna no padrão ROXIGEM, né? ROXIGEM 2 aqui. Por quê? Porque essa documentação interna que você vai fazer no seu programa, além de, óbvio, isso ser uma boa prática, é a partir dessa documentação interna, dentro desse padrão ROXIGEM, você dá um comandinho, ele gera o help, ele gera as coisas lá para o CRAM, gera o PDF de manual, gera os manuais, gera tudo. Então, é importante. O padrão aqui, ó. Eu tenho lá no CRAM o ROXIGEM, onde ele tem... O ROXIGEM também tem o pacote dele com um... documentando o que é o pacote, e aqui tem o padrão. É bem completinho. Esse pacote é um pacotão, né? Minha internet está ruim, está falando aqui. Vocês estão me escutando? Estamos ouvindo. Sim. Estou ouvindo. Sim. Estou ouvindo, sim. Tá, então, tá bom. Tá, tá legal. Então, vamos lá. Ou, também, onde que é melhor para você buscar esse padrão, é lá naquela paginazinha que eu falei. Olha só. Aqui, ó, ele já tem... Você pega aqui, dá um copy and paste, e põe isso no seu programa. Deixa eu dar uma fechadinha em tudo aqui, porque acho que também vai ficando pesado. Como a gente tem link para tudo lá, não tem problema. Então, tá aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês um exemplinho bem bacana aqui do meu projeto. Então, vamos entrar na pastinha R, vou pegar uma função que eu fiz aqui, ó. Vou abrir um pouquinho aqui. Deixa eu ver se quer... Não, aqui aumenta a letra. Vixe, eu aumentei muito. Não é não. Título, descrição, os parâmetros, o retorno, e você tem que fazer esse esporte aqui no final. Tudo igualzinho aqui. Aqui ele também dá um exemplo, tá? Antes do esporte. Ele tem um import se você importar pacotes do CRAM. Para fazer o seu pacote, você utilizar outro pacote, então você tem que dar esse import aqui. Não é o caso meu. Eu não importei nada. E o export é importante porque você torna pública essa função. Aí fez isso, vem a função. E isso daqui, essa documentação é que ele vai fazer todo o trabalho dele de manuais, help, etc. Por exemplo, apply lambda aqui, ele tem isso aqui lá. Apply lambda, blá, 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 blá. Se eu der um help aqui, ainda não... É porque eu desinstalei. Depois eu mostro para vocês. Teremos tempo. Vamos lá. Então é isso. Outra coisa importantíssima, um dataset. Para você fazer o seu programa, você precisa de uma massa de dados para testar ele. É bem interessante que essa massa de dados faça parte do seu pacote, para que outras pessoas possam usar para testar, como padrão. E vocês vão ver num eventual desenvolvimento de um pacote o tanto que isso daqui, você ter um dataset lá, ajuda. Eu peguei o dataset de um trabalho que o professor fez, que até eu mostrei lá na... Na live. Naquele outro live que a gente fez. e ele está por aqui. Deixa eu ver. Aqui, em data, eu tenho lá... Eu chamei ele de choppers porque são aqueles dados sobre helicópteros. Ele fala assim, você quer carregar? Sim, quero carregar. Aí ele trouxe para cá. Está aqui. É uma pequena base de dados. Tem 18... Conta aqui. 18 observações com 18 variáveis. Dentro de um formatinho correto aqui. Isso daqui para fazer teste, para desenvolver, é uma mão na roda. Muito, muito importante ter... Ops, desculpa. Ter esse dataset, tá? Você vai usar ele. Você usa um dataset para testar as suas coisas. Então, faça um bem feitinho, bem padronizadinho. E, obviamente, ele vai evoluir à medida que você vai também evoluindo no seu pacote. Ele começa meio tosco lá e você vai aprimorando, vai lapidando ele até quando você for fazer a publicação ele estar bonitinho, redondinho. Quarto passo. Gerar os helps. Aí é o seguinte. Aí é utilizar esse pacote, DevTools. Você faz lá, você instala ele, aí chama ele pelo library DevTools. Esse comando aqui, DevTools Document, ele gera toda a documentação para você baseada naquela documentação interna que você fez. Dentro dos padrões do CRAM, tudo bonitinho. Feito isso, você vai lá e atualiza o description. Porque o description é aquilo que a gente vê lá no CRAM. Por exemplo, deixa eu colocar aqui o... Opa! O que eu fiz? Eu fechei sem querer. Ctrl F, em vez de Ctrl F, eu fiz alguma outra besteira aqui. Por exemplo, isso daqui é o que está é o que está no description. Então, ele vai gerar um description uma mão, você vai lá e ele vai gerar umas coisinhas básicas, ele vai botar lá versão 0, 1, 0. Você vai lá e atualiza. Então, é muito importante fazer a atualização do description. E também fazer essa documentação do news.md e da vinheta. Isso também são... Esse pacote e os dis, aí você gera o news e gera a vinheta. O news, por exemplo, no meu caso, ele não tem zero importância. Porque o news é interessante quando você vai criando novas versões, o news é aquele artefato que te diz, olha, nessa nova versão eu implementei tal coisa, nessa nova versão eu corrigi tal bug, essa nova versão... E a vinheta, por exemplo, eu fiz aqui... Entrei no lugar, nada a ver. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Aqui. A vinheta tá aqui, ó. A vinheta, ó. A minha vinheta eu chamei ela de waspas in a nutshell. E aqui, ó. Ele faz bonitinho. Eu fiz esse negócio bonitinho aqui e fiz nada. É ele que fez, né? Eu escrevi, claro, o conteúdo a gente que alimenta. Mas, quem faz assim, formata ele bonitinho é a ferramenta. E isso tem que ter, tá? Mesmo que o seu News MD esteja vazio, como é o caso do meu... Cadê meu News aqui? Ó. Meu News aqui não vai ter nada. É isso aqui, ó. Eu deveria ter caprichado, ter sido um pouco mais caprichoso e publicado ele no... no... no CRAM. mas não publiquei. A minha próxima... a minha próxima versão, a minha versão lá no CRAM, tá 0.1.1. Agora eu vou gerar uma 0.1.2 onde eu vou colocar o News lá. Dizendo que na 0.1.2 eu incluí o News. Quinto passo. Testes. Aqui vai também um pouquinho de trabalho. Esse é um passo também que já é um pouco mais trabalhoso. Por quê? Porque você tem que fazer os testes, né? É aquele negócio do desenvolvimento do TDD, Test Driven Development. Você tem que ter para tudo que você faz, você tem que ter um teste para aquilo ali. Então, assim, nada de muito sofisticado, né? porque teste como engenheiro de software, talvez vocês... não sei se todos são engenheiros de software, mas alguns são. A gente sabe que teste é um trade-off, né? Você nunca vai conseguir testar tudo. É impossível, né? Você consegue garantir que tudo que você testou não dá erro. mas você não consegue em hipótese alguma garantir que tudo foi testado, né? Todas as condições do universo foram testadas. Não. Impossível. Você testou o seu programa, ele rodando e caindo um raio na casa do lado. Não, você não testou isso. Pode ser que dê. Entendeu? Então, é aquele trade-off. Ou seja, você nunca vai cobrir tudo, mas você tem que cobrir o mínimo, né? Você tem que cobrir uma... Você não pode gastar esforço demais no teste, em teste, mas você não pode deixar de fazer o teste e não gastar esforço algum, porque senão você não tem qualidade. E aí, você vai fazer os seus programas de teste. Eu vou mostrar aqui também pra vocês, ó. Aqui, cadê? Testes. Aqui, ó. Pra cada carinha eu tenho um teste. E o teste é o quê? É um programinha R? Sim. Ele nem tem aquela documentação toda, né? Ele faz um teste. Ó, teste isso. E dá. Olha, se eu fizer tal coisa, eu espero que dê true. Se eu fizer tal coisa, eu espero que dê um, sei lá, coisa assim, tá? Então, você testa. E é isso. E você precisa dessas três pacotes aqui, né? do DevTools, do UseThis e do TestThat. Então, você, com esse comando UseThis, UseTestThat, você cria o ambiente de teste. Ele cria aquela pastinha, né? Ele cria essa pasta aqui, ó. Ele cria a pasta teste. Dentro da pasta teste, é test that. Cria esse carinha aqui que você nem mexe nele. e dentro da pasta test that, é que você põe os seus casos de teste. Esse é o comando para rodar os testes e esse é o comando para que você verifique a cobertura, né? Você testa a cobertura dos seus testes. Isso é importante. Eu vou mostrar para vocês. Teste coverage. Quem usa o RStudio sabe cadê o coverage? Essa linha aqui, né? Se você dar Ctrl, Enter, ele vai rodar. Está rodando aqui. Ele está, está vendo? Ele está rodando. Aqui eu cancelo a execução. Ele está fazendo o Face. Gerou aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Olha só. O seu pacote tem que estar assim. Tudo que você fez tem que estar 100% coberto. Senão ele vai falar, fiz um teste lá e não está 100% coberto. E aqui ele diz, por exemplo, esse programa tem 72 linhas. Note que ele está verificando em função das funções que estão lá na pasta R, né? Os seus testes que estão lá na pasta teste têm que testar as suas funções que estão na pasta R. Então, ele pega o seu programa na sua função que está na pasta R e fala, ó, tem 72 linhas. Dessas 72, 43 são realmente código. São realmente lógica, né? Ah, mas o que que é o resto, então? Ah, o resto é documentação, o resto é documentação, documentação, fechamento de parênteses, que isso aqui não interessa, mas aí ele vê, ó, se algum desses caras aqui né? E que não está coberto. Certo? Esse é o o sexto passo. Aí são a questão da padronização e das boas práticas, né? Ele é opcional? Mais ou menos. A equipe do CRAM ele não ele não é ele não exige que você siga um determinado padrão. Porque existem diferentes padrões, né? Mas o o RStudio e essa e essa esse carinha aqui esse good practice aqui GP ele ele te dá ele testa o seu código e vê se você está o que está errado lá, né? Olha, essa variável não não está legal deixa eu ver aqui deve estar por aqui aqui, ó good practice GP vamos rodar ele aqui, ó control enter ele está rodando preparando tal ele vai fazer umas coisas ele demora um pouquinho tá? Demora um pouquinho aqui e outra coisa é que isso não precisa ser feito aqui no sexto passo você pode desde o comecinho já vai fazendo isso eu por exemplo deixei para fazer nesse momento né? e aí o que eu fiz? eu tive que mudar todos os nomes de variáveis né? para botar dentro do padrão porque assim você tem que ter um padrão de nome como é que é o padrão que ele utiliza né? que esse que utiliza por exemplo medida de dispersão a variável eu tenho que chamar medida underscore dispersão ou dispersion underscore measure alguma coisinha então tem que ser separado por underscore ó aí ele fez vamos ver aqui ó o que que ele chiou aqui ó ah outra coisa né? você viu ó eu já submeti o pacote e ele continuou xingando aqui ó ele continuou xingando falando que tem coisa errada que não tá dentro da melhor prática tudo bem a primeira vez que eu rodei isso daqui em vez de ter um relatóriozinho desse daqui eu tinha um relatório gigante né? aí eu vi ah putz essas variáveis aqui então a primeira vez vai dar um relatório gigantesco aí sei lá por causa disso por causa daquilo por exemplo essa daqui ó é bem interessante o que que ele tá chiando? ele tá falando porra tem uma linha comprida demais lá ó tá passando 80 caracteres vamos dar uma espiada nela aqui ó eu cliquei aqui ele abriu ele abriu aqui e olha olha aqui ele já até posicionou aqui tá vendo esse risquinho esse risquinho é da coluna 80 ele falou ó você tá com um negócio muito comprido aqui tá passando de 80 caracteres o que que você pode fazer se eu fizer isso aqui ó ele não chia mais ou eu simplesmente né posso fazer isso vou até fazer já deixo assim porque da próxima vez ele não vai dar problema mas isso é um problema que por exemplo o crã não tá nem aí com isso o crã você pode colocar lá até 120 caracteres que eles não vão se importar com isso eles não são tão frescos assim uma outra coisa que olha olha que bacana o nível de sofisticação que ele chega ele fala assim olha evite usar a função saplay use vaplay isso daqui foi um motivo de muita dor de cabeça pra mim porque eu fui seguir isso daqui e não funcionou não deu certo porque eu queria fazer essa vaplay aqui não funcionou eu falei olha meu então você vai reclamar o resto da sua vida porque eu vou usar o saplay e é uma função do do r portanto a turma do crã não vai falar isso aqui pra você o pessoal do crã não vai falar assim não use o saplay use o vaplay não você pode usar o saplay vaplay e outros aplis que tem lá tem uma série de outras coisas lá são versões essa é uma versão mais sofisticada que essa essa daqui funcionou pra mim essa saplay funcionou pra mim e a vaplay não funcionou vamos ver onde que ele está cheando aqui olha lá o que ela faz aqui eu nem lembro ele pega todos ele pega todos esses vetores aqui e transforma como numérico e soma ele faz uma soma e tem que dar um então o que ele está fazendo ele testa se o vetor de pesos se os conteúdos sumarizam um então ele faz isso daqui é lá no teste que ele chiou então isso é uma isso é uma curva de aprendizagem né Flávio você faz no início você vai ter um relatório gigante cheio de erros né e aí à medida que você vai corrigindo você vai aprendendo aí você já sabe que tem que ser underscore já sabe que não pode passar de tantos caracteres e aí quanto mais você vai mexendo mais você vai aprendendo e mais rápido fica o processo como qualquer coisa na vida isso é por isso que eu falei aqui ó pode ser feito desde o começo quanto antes você começar a fazer isso aqui menos menos sofrimento você vai ter né menos gigante vão ser os relatórios certo e o sétimo passo agora é partir para o braço finalmente chegamos ao ponto de submeter né então existem duas formas de submissão uma por aquele deixa eu tirar esse nome assim uma por aquele formuláriozinho que a gente viu né que eu falei logo no começo e outra através desse comandinho aqui do DevTools esse DevTools ele faz uma série de coisas você der esse comando aqui opa peraí que ainda não chegamos lá na frente se você der esse comando aqui vou achar o cara aqui outro F feliz se você der esse comandinho ele vai fazer uma série de perguntas né que eu até anotei aqui você checou contra erros de spelling você checou você fez esse cheque aqui o r cmd cheque localmente e se você falar não em alguma dessas perguntas que ele faz ele faz um monte de perguntas pede o seu e-mail e tal um monte não ele faz aqui umas oito perguntas e se você responder não em alguma ele aborta o processo pra você ir lá resolver aquilo né então aqui você lá no git fez tudo certinho no git já o esse outro cara aqui não pergunta nada disso ele não obriga você a fazer git né já e inclusive tem uma coisa que que esse devtools aqui faz que é um coment não sei o que lá que ele coloca um arquivo que ele ele diz que você tem que fazer e colocar esse arquivo aqui e aí eu recebi um erro do cram dizendo olha você tem um arquivo esquisito lá e não aí eu falei olha pro Lidges né que é um eu falei isso daí é obrigatório né então eu vou colocar em outra pasta ele falou não não é obrigatório não pode ser obrigatório falou uma coisa do tipo assim olha pode ser obrigatório lá pra turma do devtools pra gente aqui isso aí nós não queremos esse arquivo isso aí é coisa do devtools da equipe do devtools então até esse tipo de coisa é como o professor falou são lições que você vai aprendendo né então é isso chegou aqui você pode submeter eu a primeira vez que você for submeter pelo menos eu acho legal fazer desse jeito aqui eu fiz isso hoje hoje eu vou por aqui né quando eu quero fazer uma ressubmissão eu venho por aqui por quê porque daí eu até falo ó corrigir logicamente em inglês né você pode até escrever do tipo dear fulano né dear cram tin e blá blá eu corrigir tal coisa assim ou fazer uma uma coisa do tipo bug xpto fixa pronto suficiente e submete e é isso dicas importantes criar um rascunhão ponto r que é esse cara que eu tava toda hora mostrando pra vocês aqui é o meu rascunhão eu criei realmente ele eu por quê porque tem um monte de coisa que você vai aprendendo aí você porra tem um problema aí você vai no no google pesquisa e como que você faz isso eu registrei tudo aqui nesse rascunhão rascunhão tem até uma parte aqui no fundo ó que é um sandbox aqui ó coisas assim caixa de areia mesmo né sandbox é aquela caixa de areia ou seja a caixa onde o gato faz faz cocô ou seja lá vai um monte crap mesmo mas tudo todas as coisas que eu preciso comandos né coisas do dia enquanto você tá desenvolvendo você usa né então e aí esse esse cara aqui é importante que você coloque esse rascunhão é no git ignore pra ele não subir isso no git e no build ignore pra ele não subir meu sketch aqui né pra ele não pra ele não fazer build desse cara né e se não ele testa esse cara também na verdade ele vai testar o que tiver na pasta R por isso que ele tá aqui fora da pasta R né mas aqui ó ah como que eu coloco um cara porque esse nossa que estranho tem um chapéuzinho tem umas barras tem uns negócios esquisitos pô como é que eu vou saber o que que eu tenho que fazer eu venho aqui ó eu tenho aqui um build aqui ó como adicionar no rbuildignore eu faço com esse comando aqui ó use this use buildignore esse c aqui é porque esse cara recebe um vetor né mas eu poderia ter feito assim ó se eu fizesse isso aqui ó ups eu desse mesmo comando eu já já adiciono esses dois caras no buildignore eu vou até deixar assim salvar então isso é importante tá criar esse rascunhão outra coisa não se desesperar nem desistir tá a Anamélia falou essa dica é importante essa dica essa dica é uma das mais importantes é não se desesperar nem desistir e assim é não não opa pronto então ou seja se você tá difícil isso acontece principalmente na hora de fazer o código né você tenta fazer e não dá certo não dá certo não dá certo cara muda a estratégia muda a estratégia se tá muito difícil muda a estratégia muda a abordagem resolve de outro jeito até se calhar eu vou dar um exemplo pra vocês daqui a pouco outra coisa o valioso é o simples e útil eu vou fazer mostrar como exemplo aqui ó um pacotinho chamado Overdisp que é de um colega né esses caras aqui professor então ele foi ele é um contributor ah o Rafael Freitas eu sei quem é Rafael Freitas você conhece esses caras aqui também eu só conheço o Fábio eu só conheço o Fábio conheço todo mundo os outros não conheço Patrícia Corrê Colin será que o pai homenageou o Michael Collins eu tô colocando a lua lá como fundo do negócio mas tá dando um pacotinho o que o Fábio fez lá olha só tem o Description o MD vamos lá no R ver quantas funções tem uma e essa função aqui como é que ela é o Fábio o Fábio foi Eu também estou te ouvindo. Ah, não, professor. Foi a minha. Acho que foi a minha que ficou instável. Minha conexão. Tudo bem. Mas legal. Então é isso. Ou seja, muita coisa que você vai fazer, você consegue achar aquele trechinho de código. Você procura lá no Google. Você põe assim, R. Como fazer tal coisa. Preferencialmente em inglês. How to sort vector. Ele vai te dar lá, você pega aquele trechinho de código, só substitui pelas suas variáveis e tal. Enfim, você não precisa criar. Copia e adapta. E como sugestão, eu ofereço aqui esse pacote que a gente viu e aquele outro que a gente viu na outra aula. Ou seja, se você quiser fazer uma contribuição e colocar lá no aspas um fuse. Ah, vou fazer uma função que faz um aspas fuse. Ou, sei lá, professor aí, o professor pode até dar uma ideia melhor até. Mas, enfim, se você quiser pegar esse pacote aqui e colocar uma coisa lá, eu acho que é válido. Não sei. Aí é uma coisa de você falar com o seu orientador. Falar, ó, orientador, eu vou pegar esse pacote aqui de um colega e vou fazer tal coisa. Se serve como um trabalho de ECC, eu vou falar certo. Beleza, tá à disposição fazer isso daí. Bem, e agora? E agora? É partir para o abraço, né? Agora é ser abraçado lá no bar. Você chega lá no barzinho e fala, ó, submeti meu pacote lá no CRAM e foi aceito. Ah, todo mundo vai te abraçar, vai chorar, vai ser aquela emoção. É, mão na massa. Pô, não pode ser o carro do Kennedy, né? Se for do Kennedy... Não, não, esse aqui é o pessoal que foi na Lua lá, né? Se foi na Lua, voltou, então tá lá o Buzz. Eu acho que aqui é o Armstrong e esse é o... Não pode ser o Kennedy. Não. É isso. É isso daí. Fizemos em 50 minutos, mais ou menos. E aí, tudo bem? Todo mundo entendeu? Eu não vou dizer que é fácil fazer no nosso caso, porque nunca é fácil, né? Eu tenho essa teoria, né? Às vezes as pessoas veem, né? Ah, poxa, legal. E pensa que... Muita gente pensa que as coisas são fáceis, né? Mas, na verdade, nada é fácil, né? Tudo leva tempo, tudo leva energia, né? Sim. É mais trabalhoso do que complexo, tá? É. No caso do CRAM. Tudo é fácil quando você tem muito dinheiro e muito tempo à disposição. Coisa que quase ninguém tem, né? Se você tiver muito dinheiro e muito tempo, aí tende a ser mais fácil. Mas quase nunca é o nosso caso, né? Mas, assim, especificamente para as atividades aqui do nosso grupo de pesquisa, o Flávio pode me corrigir se eu estiver errado, o que tem de bom é o seguinte, quando você está trabalhando num código, né? Como ele mesmo falou, né? Não dá para você testar tudo, não dá para você... Nem sempre você sabe muito bem o que aquilo vai dar, né? Onde que aquilo vai, né? O resultado que aquele código vai gerar, né? Vai depender ali do, né? Ter que ser feito ali um levantamento de requisito muito bem feito, muito bem, né? O teu software fazer o que o cliente quer que ele faça. No nosso caso, é um pouco mais simples, porque normalmente nós já temos o método que ele precisa rodar, né? Ou já é um método pronto, como aspas, ou é um método que você criou, né? Que nem o Lucas Hermógenes fez lá o Suára Moura, né? E aí, nesse caso, você já tem as equações e, normalmente, a gente testa antes no Excel, né? Faz ali um Excelzinho para ver os resultados. Normalmente, tem um artigo que já foi publicado, como o Flávio utilizou como referência, referência, aquele do aspas que eu fiz com o major Gustavo, né? Lá do Ita, né? Então, quer dizer, ele não partiu do zero, né? Ele partiu fazendo um código que ele já sabia onde ele tinha que chegar, né? Ele já tinha as equações do método, né? Nós fizemos uma reunião, ele já tinha as equações, já tinha o passo a passo do método, já tinha um dataset com o resultado já processado, né? Que nós fizemos no Excel antes, né? Então, quer dizer, se o código que ele fez desse qualquer coisa diferente do que está ali, tem alguma coisa errada, né? Então, o Flávio tinha um ponto de partida e sabia exatamente aonde tinha que chegar, a que resultado ele tinha que chegar. E isso vai acontecer com praticamente todo mundo aqui, né? Cada um vai fazer seu método, vai testar no Excel, papapá, a gente vai fazer o artigo, e no final vai ter que ter um código rodando que bata, que o resultado bata com que nós já estressamos o modelo, né? Já fizemos aí um teste de estresse, e aí todo mundo já sabe onde tem que chegar, né? Então, não fica tão perdido como é, tão perdido não, vamos dizer assim, né? Quem trabalha com desenvolvimento de software, né? Às vezes não sabe bem aonde que a coisa vai desembocar. No caso de vocês, não. No caso de vocês, isso não vai acontecer, né? E aí, Flávio? Tudo bem? Muito bem. Alguém tem alguma coisa? Eu falo. Eu vou mandar para o professor esse material, né? E lá tem os links, e também tem a aula gravada. Portanto, se vocês quiserem fazer algo nesse mesmo sentido, tem aí já esse material meu, que aponta para aquele material que é mais detalhado, mais robusto. Porque, assim, vamos dizer, eu falei hoje só o caminho das pedras, assim, mas no caminho você tem que olhar o mapa várias vezes, né? O mapa está lá, bem detalhadinho. E também me coloca aí a disposição para responder qualquer dúvida, ajudar no que for necessário, tá? E é isso. É, não, isso não foi nem o caminho das pedras, foi o caminho da... Você vai servir aí de farol para... Eu até agradeço, né? É... Quer dizer, você desbravou aí esse caminho praticamente sozinho, descobrindo, pesquisando, né? E aí, com certeza, vai servir aí de referência para todos aqui do nosso grupo, né? Todos vão ter que passar por essa caminhada, né? Igual a história lá de João e Maria, né? E você já deixou lá o miolinho de pão, né? Ó, tem que fazer isso aqui, tem que fazer o manual, tem que fazer a vinheta, tá, tá, tá. Se der o erro, você olha aqui, né? Coisas que, certamente, nós levaríamos horas para descobrir aonde que está o erro, aonde que, né? Você já deu a dica aí, né? Onde que a gente tem que olhar, onde que, né? Então, com certeza, foi de grande... Eu acho que quando a gente começou a pensar nesse seu trabalho, que não tem nem tanto tempo assim, né? Na verdade, foi uma reviravolta aí que acabou e que desembocou nesse trabalho. Eu acho que nem que passava pela sua cabeça o alcance que ele teria, né? Quantas pessoas ele alcançaria, né? Ia gerar um pacote lá que ia ficar disponível para milhares de pessoas, né? Eu acho que nem... Na verdade, já passaram nem na minha cabeça, né? Porque, às vezes, eu tenho essas ideias malucas, né? E, ah, vamos fazer isso aqui, aí a coisa acaba dando certo, né? A gente tinha... Foi bem despretensioso o começo. Foi, é. Pela sua orientação mesmo, olha, acho que o que a gente tem que fazer, temos que fazer um TCC legal. É isso aí. Fazer um TCC legal. É o que eu sempre... Você trabalha muito com isso também, com engenheiro de software, né? É assim, a... Como é que eu vou falar? Me fugiu a palavra agora, não é perspectiva, nem estimativa. A expectativa, a expectativa do cliente tem que estar alinhada com a expectativa de quem está desenvolvendo o software, né? Tem que haver aí um alinhamento dele, né? Se ele tiver com uma expectativa muito alta e o software for a meia boca, né? Gera ali uma frustração, né? Gera uma... E vice-versa, né? Então, assim, toda vez que eu vou orientar um TCC, eu já alinho as expectativas, né? Olha, o seu problema é o meu problema. Qual é o seu problema? Apresentar o TCC e ser aprovado. Bom, né? Então, eu vou logo com o pé no chão, né? Seu problema não é fazer consultoria para a empresa. Seu problema não é escrever um paper da NASA. Seu problema não é... Às vezes o aluno não tem essa... Né? Esse ajuste fino, né? Ah, professor, eu quero escrever um paper com uma revista A1. Não vai escrever. Aqui não é o lugar, né? O MBA aqui, Data Science Analytics da USP, não é o lugar para escrever um paper A1. Não, paper A1 você escreve quando está terminando o mestrado, o doutorado. São quase cinco anos de pesquisa, né? Ah, professor, eu tenho um problema na minha empresa que ela engasta 100 milhões de dólares e eu quero fazer com que ela gaste 10 milhões, né? Eu quero economizar 90 milhões. Eu falo, não, aqui não é o lugar, né? Aqui nós não estamos aqui para fazer consultoria para a empresa, né? Então, eu sempre deixo isso bem claro. Como o Flávio falou, né? Eu vou de uma maneira bem despretensiosa. O meu problema aqui, te orientando, é que você faça um TCC e seja aprovado. É isso. Essa é a nossa entrega. Qualquer coisa a mais do que isso, como dizia meu chefe, né? É um plus a mais, né? Um artigo, um código, é tudo um plus a mais. O negócio é você apresentar lá no dia e ser aprovado pela banca, né? Mas aí, no caso do Flávio especificamente, ele teve vários plus a mais, né? Teve aí o código. Tudo bem? Ótimo, né? Superamos aí as expectativas, né? Isso é maravilhoso quando isso acontece, né? Mas muito bacana. Então, dá os parabéns aí ao Flávio mais uma vez e agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando o seu conhecimento conosco, né? Lembrando que ele está falando lá de Portugal, né? Lá, ele já está chegando aí perto de meia-noite, né? Já são o quê? Meia-noite e vinte aqui. Aí, meia-noite e vinte, né? Em Portugal da manhã tem que trabalhar, vai ter um dia de trabalho e está aqui com a maior boa vontade compartilhando o conhecimento conosco. Espero que tenham aproveitado, porque todos vocês vão precisar, né? Desse conhecimento que o Flávio passou durante a pesquisa de vocês, tá? Não foi à toa que eu os convoquei para participar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Está tudo bem? Anderson, Emerson, Ana, tudo tranquilo? Só elogiar, professor. Só elogiar. Que bom, que ótimo. É isso aí. Parabéns, claro. Muito bom, muito bom. Obrigado. Pelo menos é um norte, né? Pelo menos a gente não fica tão perdido aí na hora de colocar lá o seu pacote, subir para o crã, né? Primeiro que às vezes a pessoa nem sabe o que é subir um pacote para o crã, né? É igual o Flávio colocou, né? De comer ou de passar no cabelo, né? Às vezes não sabe nem do que se trata. Então, pelo menos agora já sabe do que se trata, né? E além de saber do que se trata, já sabe também passo a passo sobre como fazer, né? Você não vai desbravar aí esse caminho totalmente no escuro, totalmente sozinho. E aí, Emerson? Fala aí. Uma alegria, professor Marcos, de revê-lo na ativa novamente, né? E creio que temos... Aquela que o Flávio falou, né? Sobre de não desistir. Muitas vezes é realmente esse ambiente que o senhor proporciona realmente nos inspira, porque o senhor coloca alguém que está, né? Um passo à frente para nos puxar. O senhor já viu... Passa aí de referência. Passa aí de referência. Esse referencial. É o que o senhor falou para o próprio Anderson, né? Quando ele finalizar o mestrado, o senhor já viu onde ele vai estar. Isso que o senhor tem, né? Com tanta propriedade, né? Nos agregando, né? Para que a gente realmente possa caminhar, perseverar e não desistir, né? Esse é o ponto-chave, né? De persistir. E uma coisa que o senhor, no início, quando comentou sobre esse tempo, né? Eu creio que... Claro que não foi fácil, nada fácil, né? Desde a bariátrica do senhor. E a palavra que me veio foi Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem. E meu pai, aos 60 anos, né? Ele faleceu já... Faz dois anos. Ele faleceu com um pouco mais de 80 anos. Mas, aos 60 anos, ele teve um... Um herpes, né? O herpes só se aparece quando abaixa a imunidade. E aí ele começou a fazer check-up. E no check-up, ele descobriu o aneurisma da horta. Que a horta é a maior artéria e existia na artéria uma fragilidade da parede e ela começou a inchar. E ela estava do tamanho de uma laranja-pera. Caramba! E ele poderia morrer a qualquer momento. Quando descobriu, foi feita uma cirurgia, também como o senhor, emergencial. E o que foi falado? Normalmente, quando falece, se não for feita uma autópsia, não se descobre casalmópsia. Nem se descobre, é. Não se descobre. Então, a gente vê, né? Aquilo que o senhor bem falou, né? Não era o meu tempo, né? E creio, né? Que tantas coisas o senhor tem nos proporcionado e todos nós já criamos expectativas de caminhar mais ao seu lado, né? Como o próprio Flávio, né? Ele já é mestre, né? Nós estamos numa comunidade de mestrandos, mas todos nós já temos expectativas do doutorado. É isso que o senhor já semeou no nosso coração. E realmente é uma alegria, né? A primeira live foi com o Anderson, né? Quando o senhor já estava, né? Retornando em casa. E realmente, né? Esse retorno somente nos inspira a caminhar. E realmente a gente só tem vivido momentos de muita alegria, né? Eu acho que em grupos, né? Que o senhor nos proporcionou, é isso que nós temos contribuído. Eu acho que o coração do Flávio, né? Em Porto, né? Depois das meia-noite, estar aqui compartilhando conhecimento, isso é o que o senhor tem nos ensinado. O compartilhar. Isso realmente é fruto do seu incansável trabalho. Muito obrigado, professor Marcos. Nada. Bem, eu ainda não estou na minha plena performance, né? Quando eu estou na minha plena performance, é todo dia, o dia inteiro, né? e terem atividade, né? De cinco da manhã até dez, onze horas da noite, todo dia. Então, ainda estou administrando, né? Dia sim, dia não. Incansável. Marco uma reunião, pá, pá, pá. Ontem, uma hora da manhã, eu estava mandando um recadinho do coração para o Anderson, né? Anderson, dá uma olhadinha. Exatamente. Uma hora da manhã, acordei. Pensei no negócio, acordei. Uma da manhã, é o Anderson que vai... Anderson, dá uma olhadinha. Uma hora da manhã, eu estava conversando com ele. Quer dizer, estou, aos poucos, estou voltando aí a minha performance, né? Mas a minha ideia é justamente isso que o Emerson falou. Quando eu convido o Flávio, convido outros, podem ver que, embora eu tenha o professor Fávio, né? Pode ver que dificilmente eu chamo um medalhão, né? O Fávio, o professor Simões. Porque o medalhão é medalhão, né? Os outros olham assim o medalhão e falam, ah, mas espera aí, eu nunca vou fazer o que aquele cara fez. Aquele cara já tem 30 anos de P.O. Aquele cara escreveu o manual de análise de dados. Ele está muito longe de mim, pô. Mas não, eu gosto de trazer outros que são, ou já foram alunos, né? Então, o Flávio, há três, quatro meses atrás, estava na estaca zero. Não tinha nada. Não tinha código, não tinha o ASP, não tinha nada. Nós começamos a conversar. Acho que foi em janeiro, né? O Flávio falou comigo, professor, o gato subiu no telhado. A empresa que eu trabalhava, eu não estou mais trabalhando. Sabia nem o que fazer, né? Não tenho acesso aos dados, não sei nem o que vai ser o TCC. Olha só, em janeiro, né? Eu falei, Ih, rapaz, e é assim, vocês largam a bomba no meu corpo. Aí depois eu fico, né? Eu fico com aquilo na cabeça. Eu estou dirigindo, estou pensando naquilo, né? Aquilo está maturando, né? Eu falei, caramba, o que o Flávio vai fazer, cara? O que o Flávio vai... Aí aquilo ficou com uma bigorna na minha cabeça, né? O que ele vai fazer? O que eu vou arrumar para ele fazer? O que eu vou arrumar para ele fazer? E aí você vê, né? Então, como eu estou falando, há três, quatro meses, ele não tinha nada. Olha o resultado que ele chegou em três, quatro meses. Então, por isso que eu gosto de trazer, porque serve de exemplo para os demais, que todo mundo é capaz. Não é o caso de ser gênio, não é o caso de ser superdotado, não é o caso de ser especial, não é o caso... É o caso de sentar e se dedicar, né? É uma mera questão de esforço pessoal, né? É HH, homem ora, sentado, ora, bunda, cadeira, né? Sentado, lendo, estudando, não precisa ser gênio, não precisa ser... Só depende mesmo de cada um, né? E o trabalho do Flávio, o resultado que o Flávio está chegando, mostra bem isso. E é por isso que eu gosto de trazer esses casos, trazer o Isaac, trazer o Lucas, o Flávio e tantos outros que eu já trouxe aqui, o Juan, né? E tantos outros que eu já trouxe aqui para a gente discutir, né? Vocês vejam, não tem ninguém gênio, ninguém da NASA, ninguém, né? São todos... Todo mundo, né? São pessoas esforçadas, que acreditam que é importante desenvolver aquele estudo, né? Não tem ninguém mais inteligente que ninguém ou menos inteligente, e a ideia é essa, né? Tá bom? Então, tá bom. Então, Flávio, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu carinho de estar aqui conosco. Parabéns aí pelo resultado da sua pesquisa. E deixar aí as últimas palavras, então, para o Flávio se despedir aí do grupo. Ok. Muito obrigado, pessoal. Isso é sempre bom, é ótimo ouvir, né? Essas palavras de júbilo. E também dizer que eu estou muito feliz por ver você tão bem, professor. A gente ficou muito preocupado. Você realmente passou aí por um problema muito brabo mesmo, não foi brincadeira. Foi uma série mesmo. e está muito bem. Isso nos deixa muito satisfeitos, muito felizes de te ver assim tão bem. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, professor. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. E até a próxima. Boa noite. Tenham todos uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.